Fala pessoal, daqui quem fala com vocês é o Diogo99 e nós voltamos ao Minecraft, ok? Estamos de volta naquela série que eu parei no episódio 3, acho eu, este é o episódio 4 em que eu não vou construir nada, acho eu, só vou fazer um tourzinho pela cidade para vocês verem o que é que mudou. Na altura deu um bug que eu fiquei sem memória, memória não, a memória realmente continuou, o meu tele e a câmera é que ficaram sem memória. E então eu estive a resolver umas coisas e no início de Outubro ou no final de Setembro, acho que foi no final de Setembro mesmo, nos últimos dias, nós voltamos. E no início de Outubro, quando lançou o FIFA 22, é que o canal começou a arrebentar um vídeo sempre por dia, nos últimos 5 ou 3 dias ou 4 dias, é que eu não postei vídeos porque estava ocupado com as coisas da escola. E hoje vamos voltar para o vídeo, então bora lá para o vídeo, eu vou vos mostrar agora como está a minha cidade no Minecraft, eu espero que o áudio esteja bom, ok? E chegou o momento, bora lá ver como está a minha cidade no Minecraft, a Big City, não mudou muito, quer dizer um pouco, vá, alguma coisa mudou. Bom, as construções que vocês viram foi aqui a Câmara Municipal e o restaurante. Eu na altura achava que ia ser uma cidade boeta pequena, mas não. Depois eu fiz o monumento do Laik, fiz este hospital, não acabei esta construção. Depois fiz um pouco aqui da estrada, esquece-me do nome, não é? E agora é que elas começam, comecei a fazer prédios gigantescos, mesmo. O primeiro prédio foi este aqui, tive a ajuda do Bloco de Estrutura. Isto foi há bem um mês já, um mês ou dois que eu já não jogo Minecraft. Portanto, se eu já não me lembrar muito bem, a culpa não é minha, não é? Então... Ali estão os prédios, não é? Este foi o primeiro. Este foi o segundo. Eu contava o barrafil, depois deu um bug e ficou assim. E eu achei que ficou fixe, portanto, eu não apaguei. Só ficou é um pouco estranho aqui do lado, que embaixo está mais gordo. Depois fiz este prédio moderno. Depois fiz este hotel. Aqui é um hotel bonito. Isto para quem não sabe, é um hotel, tá? Não é um prédio para dormir, isto é um hotel. E depois, este lugar com relógio, é um sítio com empresa, é uma empresa e tem aqui, tem um sítio para os helicópteros passarem. Depois, eu estive a fazer o projeto deste prédio, que eu chamei-lhe Big... Ah, como é que era o nome, é? Era Big... Não, era Big Trade. Big Trade. Tipo, o Big Trade, está entendido, não é? Depois fiz aqui aqueles prédios, tipo Nova York, tijolos, não é? Alguns, porque nem todos. E eu comecei o projeto da Times Square, que é muito difícil e eu penso em acabá-lo aqui nesta série. Depois eu escolhi aquilo, porque eu construí sem querer ali uma coisa, estava ali uma casa. E eu nem sabia, tipo, aquilo eu acho que foi um amigo meu que uma vez esteve a jogar aqui comigo. E se calhar eu fui à casa ganhá-lo, fui lá e depois demorou mais tempo, né? Foi lanchar e ele ficou aqui e se calhar construiu aquela casa. Depois eu fiz este prédio. E para quem não sabe, este prédio está inspirado num dos prédios do jogo do Spider-Man. Até há uma missão neste prédio. Eu sei que há até a missão que a gente tem que salvar o Charles Stendis. É neste prédio, eu inspirei-me naquele prédio. Tem que ir até a piscina, né? Tem que ir os quartos, esta supostamente era a casa do Charles Stendis. Depois, eu fui fazendo placards eletrónicos, como é o caso daquela Coca-Cola, né? E depois eu comecei o projeto do estádio que eu estava a fazer. Mas depois, como era muito grande, eu acabei por desistir. Nós vamos tentar acabar estes projetos todos na série que nós vamos fazer. Ok pessoal, isto é o campo, né? E por baixo, olha só, o que é que eu fiz por baixo do estádio. Estacionamento. Isto é tudo estacionamento, guys. É tudo estacionamento, né? Bom, depois eu comecei o projeto do metro, ok? Eu vou-vos aqui mostrar o projeto do metro, né? Bom, está aqui, que é para comprar o bilhete. Passa-se aqui. Aquela é para sair. Depois tem aqui o relógio, né? E espera-se pelo metro. Depois vamos aqui. Não sei, ficou aqui um banco que isto ficou iluminado, né? Oh. Eu até poderia ir no vagão. Bom, tem os prédios e depois. Sai-se daquele túnel que ali é à frente da estação. Vem-se por aqui, né? Bora. Vamos lá, então. Aqui é um túnel. E aqui eu estou a construir a saída de baixo do coice do metro. Em Nova York tem umas coisas parecidas a estas. No jogo de Spider-Man também. Inspirei-me numa das coisas do jogo de Spider-Man. Claro que eu depois vou tirar a relva, né? Bom, mas por enquanto é isto. Depois também fiz aqui o parque. Ainda vou fazer o parque mais para aquele lado. Ok, vou fazer aqui um pouco também. Eu acho que está fixe. Aqui fiz uma montanha. E aquilo ali vai ser um banco. Banco, acho que nem sei o que é que eu ia fazer ali. Principalmente eu não tinha feito a redonda. Eu tinha cruzado as estradas. Mas depois achei melhor em fazer a redonda, tá? E o último projeto. Foi isto que ia ser uma fábrica de... Bom, de vidro, né? Mas espero que tenham gostado aqui do primeiro vídeo. Não, do primeiro não. De aqui já há alguns vídeos. Este é o quarto vídeo, né? Em que eu só mostrei o tour. Se calhar até construímos aqui. Já, mas eu disse no vídeo que não ia construir. Bom, se calhar vou construir um pouco. E depois já volto quando isto estiver pronto. Já volto, pessoal. Então, isto foi o que eu consegui fazer, tá? Não consegui fazer mais nada. Mas espero que tenham gostado. E foi. Obrigado. Tchau. Lembrem-se. Lembrem-se. Jesus ama-vos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.